E aí gurizada, mais um gaúcho geek gamer na área e hoje mostrando pra vocês aí algumas fotos que eu tirei até do site da própria Iron, tá pessoal? Do evento lá da Comic Con e eu queria falar do Jurassic Park, que eles fizeram um stand lá do Jurassic Park. Eu não pude ir, como você sabe, na Comic Con, mas tô acompanhando os canais aí do Figuraças, do Mania Geek, do meu amigo Marcel, né? Do pessoal todo aí, do Germano também, os bonecos. Então, pessoal, olha só que legal o diorama aí da Iron Studios, né? Que eles vão lançar, eu acho que vai ser um diorama mesmo lançado, né? Com essa figura do T-Rex, do filme do Jurassic Park, com essas crianças aí também, né? No jeep, eu não sei se vai ser tão completo assim esse cenário, quando o T-Rex realmente escapa da sua jaula, né? Do filme do Jurassic Park 1 de 1994, que eu vi no cinema, essa cena é épica aí. O Dr. Malcom, né? Aí com um silenizador, tentando distrair o T-Rex pra salvar as crianças, né? Eu não sei como é que vai ser lançado essas peças, se vai ser individual, se vai ser um diorama, comprar em pedaços, né? Mas eu percebi durante as fotos, olha só que legal o diorama, né? A cerca arrebentada pelo T-Rex, o pezão gigante aí, a pata gigante do T-Rex. E a água dentro do carro, olha os detalhes, né? Que eles fizeram aí no estúdio, tá de parabéns aí. Se realmente o diorama saía assim, olha só que na hora tava chovendo, né? As goticas d'água aí, o chão molhado aí do cenário. Bem interessante esse diorama aí, eu que sou fã de cinema e figuras, né? Fiquei apaixonado, né? Além de fazer um T-Rex tamanho real lá e o jeep na Comic Con, eles vão lançar esse diorama aí, que vai ser muito massa. Olha só o doutor aí, com salinizador. E fizeram os dois cientistas, né? Eu achei legal, espero que saia realmente essas peças. Acho que vai valer a pena as bases das peças, bem customizadas aí com o filme. Então, pessoal, vamos torcer então que saiam essas peças aí quanto antes. Provavelmente eu vou trazer no canal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. É um vídeo só comentando mesmo sobre esses novos lançamentos da Aero Studios aí. E valeu, não esqueça de dar um like e curtir. Obrigado, galera. Fui! E valeu, não esqueça de dar um like e curtir. E valeu, não esqueça de dar um like e curtir.